MÚSICA 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 Não a graça se estou em meio ao fogo Outro caminho se nada me restou Quando olho o que fez em mim Onde estava eu e onde estou aqui Eu sei, sozinho não estarei Carri um outro na fornalha Cantando junto a mim Carri um outro em meio às águas Mas em doma se abrir E se preciso ser lembrado Convidar-te em ti Há uma cruz que mostra o preço Que Jesus pagou por mim Há um outro na fornalha Sob as águas está o meu passado Nunca mais o pecado vai descansar Se tropeçar no meu caminhar Me levantarei Me levantarei ou persistirei Se o invente ao mundo não vou importar Eu sei Eu sei, sozinho não estarei 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 Não há nome igual ao nome de Jesus O que era que eu pra sempre será Mesmo que não saiba o que virá Sei que tua vontade não falhará E eu sei, sozinho não restarei Eu sei, eu sei, sozinho não restarei Eu vou buscar, vamos dormir Então hoje eu tô nos filhos José use, você faz o que virá Eu sei, eu sei, sozinho não restarei Quando você precisa? Amém. Amém. Amém.